O homem morreu na manhã de ontem depois de um carro bater na moto dele na Avenida Grande Circular na Zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Segundo testemunhas, o carro iria fazer o cruzamento aqui na Avenida Grande Circular para entrar na rua Dalva de Oliveira. O motoqueiro que vinha na direção bairro centro se chocou com o carro, perdeu o controle e bateu em uma mureta e morreu no local. Segundo a polícia, o motorista do carro fugiu. O motorista saiu do local e fugiu e deixou o veículo próximo ao local do acidente. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Segundo os moradores da região, a área é conhecida pelos constantes acidentes. Aqui todo tempo tem acidente, entendeu? Aqui já era para ter um sinal ou então um quebra-mola, alguma coisa aí, entendeu? Porque todo dia tem acidente aqui. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. É, como você viu aí, o fim de semana foi de muitos acidentes aqui na capital. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está na zona leste da capital. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcela. Boa noite para você que assiste mais uma edição do Jornal em Tempo. Então, Marcela, além desses dois acidentes mostrados anteriormente, pelo menos 10 acidentes de pequena e grande proporção foram registrados pelo Manaus Trans. Ainda no domingo, por volta de 8 da manhã, uma moto e um ônibus colidiram em uma rua no Parque São Pedro, na Zona Oeste. Acidente que resultou na morte do motociclista Jardel de Lima. E olha, hoje o nosso link ao vivo é aqui da Avenida Altaz Mirim. E não é por acaso, viu? Essa avenida é considerada uma das mais perigosas por conta do número de acidentes com vítimas fatais só neste ano, de acordo com os dados do Manaus Trans. E uma das tentativas para reduzir esse número é as operações que são realizadas por parte dos órgãos competentes. No caso do Detran, a fiscalização lei seca. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado está o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Boa noite, senhor presidente. A operação lei seca começou sexta-feira, né? E terminou nesta segunda-feira, na madrugada. Já se tem aí um balanço, né? De quantos veículos foram apreendidos, quantos condutores foram autuados aí? Nós tivemos aí mais de 100 veículos apreendidos durante a nossa operação no final de semana e 75 motoristas flagrados alcoolizados. É um número muito alto e a nossa grande preocupação é que 95% dessas pessoas que foram flagradas alcoolizadas eram jovens, jovens mesmo, de 18 aos 20 anos no máximo. E entre eles, muitas mulheres também. É preocupante essa situação e nós temos que continuar a nossa blitz, fazer nossas operações, porque essa é a determinação do governador José Melo de estarmos nas ruas para dar segurança às pessoas que saem para se divertir com as famílias nos finais de semana. Nesse fim de semana, muitas pessoas não habilitadas também caíram aí nessa operação. Como é que foi, senhor presidente? Infelizmente, sim. O grande problema hoje no trânsito na cidade de Manaus é a conscientização das pessoas. Infelizmente, as pessoas teimam em dirigir sem ter habilitação. Muitos pais entregam a direção do veículo para os filhos de menor para dirigirem, pessoas sem habilitação. Então, a gente sempre pede às pessoas consciência, porque as linhas de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Enquanto elas não são cumpridas, acontecem acidentes, como nós acabamos de ver. Muitas vezes, vítimas fatais, famílias enlutadas. E o que nós queremos é um trânsito com muita paz. Obrigada, senhor presidente, pelas informações. É isso. Uma das situações aí, né? Uma das situações que a gente observa é a associação do álcool e direção, combinação que, na verdade, não combina, né? Mas que muitos condutores acabam tendo a iniciativa de optar por essa saída, que acaba gerando muitos acidentes e, na maioria das vezes, com vítimas fatais. Então, não é de hoje que a gente enfatiza que é preciso realmente ter consciência por parte dos condutores. Se cada um contribuir, a gente vai conseguir atingir a paz no trânsito. Marcela, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo da Zona Leste, aqui da capital. Uma suspeita de bomba em uma escola também lá na Zona Leste deixou moradores trancados por mais de cinco horas. Foi nesta escola municipal, no Jorge Teixeira, por volta das nove da manhã. Apesar da ameaça de bomba, as aulas não foram interrompidas. Essa mãe ficou assustada quando soube da situação. A gente pensa que a gente aí dentro está seguro, né? Mas não está. Porque olha o que acontece agora. Acho que se tivesse mais segurança no portão da escola, evitaria que isso acontecesse. Porque como é que colocaram isso lá dentro, se realmente estiver lá dentro, né? A gente não sabe, né? Segundo a polícia, o artefato explosivo foi encontrado por um funcionário nesta área em obras da escola. Segundo a polícia, o objeto teria sido lançado de fora para dentro do colégio. O grupamento policial de manuseio de artefatos explosivos isolou o local. As ocorrências com bombas, elas demandam uma série de procedimentos pré-incidentais. Ou seja, procedimentos prévios para que nós possamos atuar com segurança, tanto para nós como para a população. Por isso, as questões de isolamento e contenção demandam bastante tempo por parte da polícia militar. Por segurança, os moradores foram orientados a não sair de casa até a situação ser controlada. Cinco horas depois, às duas da tarde, o explosivo foi desativado. A polícia civil investiga o caso. Hoje é o dia do rock. A gente mostra que muita gente aqui em Manaus vive esse estilo de vida. São artistas, empresários da noite, colecionadores apaixonados por essa história de ritmo e rebeldia chamada rock and roll. E tem gente em Manaus que coleciona essa história. É o caso dos irmãos Hendrix e Anderson. São mais de 500 discos de vinil no acervo deles. Para os irmãos, a família foi a principal influenciadora. O pai tinha uma coleção razoável em casa e do pouco que sobrou, a gente conseguiu manter e conseguiu depois resgatar algumas coisas que ele tinha numa mídia nova. Discos clássicos, como os da banda Pink Floyd e Deep Purple, podem ser encontrados nesse armário cheio de histórias para contar. Para muitos, o cenário musical do rock em Manaus ainda é considerado pouco relevante, mas existem muitos artistas aqui que fazem a diferença. Esta banda, que está junto há pouco tempo, é um desses exemplos. Conhecidos como The Shadow of Silence ou A Sombra do Silêncio, eles tocam o estilo death metal melody. A maioria dos vocalistas que cantam essas músicas são homens com voz grave. No entanto, a cantora Juliana chama a atenção. Então foi o melódico que nos chamou a atenção. Que vem as guitarras, vem os vocais. Então a gente pensou em fazer uma coisa nova. No ensaio, eles cantam músicas autorais e revelam que a maioria das letras falam sobre situações do cotidiano. Aurílio, baterista da banda, diz que o dia do rock é especial. É uma das datas mais importantes para nós que curtimos esse gênero. Tanto do rock quanto do metal, é uma data de união. É durante a noite que tudo acontece e a cena do rock local se junta para apreciar grandes sucessos cantados nas vozes de artistas da terra. Manaus tem um repertório de bandas maravilhosas. Cada dia novas bandas aparecendo. E o porão, como a casa tradicional de rock, vem tentando abrir espaço e chamar essa galera nova com novas bandas, mas dentro do porão. A banda Lotus, quase toda formada por garotas, é um dos grupos de maior influência na capital atualmente. A vocalista Mia acredita que dá para viver do rock. Eu acredito que indo para essa área tem sim como sobreviver de música, né? Mas existe sim espaço. Eu acho que se você faz uma coisa com qualidade, uma coisa bem feita, com amor também, você fica. Tem talento, você ganha oportunidade e segue. Desde quando o rock e roll foi inserido como estilo musical, as exposições têm passado por mudanças. Mas uma coisa que não muda é o público que vem para esses lugares e curtir essas músicas. O rock, ele formou muitas opiniões aí antigamente, né? Hoje aqui no Brasil ele é tão forte, mas tem ainda o pessoal que curte, né? O Brasil do rock é importante porque mostra uma tribo que não é pouco pisada aqui no Amazonas, que é a galera que curte um som mais pesado, um som mais alternativo, né? É isso aí, por hoje é só. Você fica agora com imagens ao vivo da Avenida Altaz Mirim, onde o trânsito agora, nesse momento, é intenso, mas flui no sentido centro-bairro na Zona Leste. Até amanhã.